Oiii pessoal, aqui é o Martínez para mais um vídeo. Bem pessoal, antes de mais, quero agradecer a todos que fizeram doações, é verdade. Um grande obrigado a todos, porque se você disse isto também não podia ter acontecido, não é? Poderia ter acontecido, mas vocês ajudaram. Vocês ajudaram para que isto acontecesse, não é? Mas pronto, quero deixar aqui um grande obrigado a todos. Bem, vamos continuar então. Vocês já devem ter visto, digamos assim, vídeos, normalmente do CS, acho que o que eu mostrei, aquilo que eu tinha falado sobre as apostas, aquilo que eu mostrei na minha placa de captura. Eu tinha estado com uns problemas com a placa, é verdade. Basicamente o que é que aconteceu? Eu já tinha feito um vlog sobre a placa, tinha aberto um unboxing, só que quando fui testar, não deu para testar. E depois fiquei assim, eu estava fã, fui comprar um adaptador, também não deu. E eu fiquei, pã, pã, tens de ir à loja outra vez, não é? Pronto, fui à loja, o senhor lá também não conseguiu. E basicamente o que é que aconteceu? Devolver-me o dinheiro que eu dei por aquele equipamento, só que em débito de loja, ok? Não deu no dinheiro real, ou seja, consegui adquirir lá o outro. Ou seja, pessoal, era aquela que eu queria, basicamente era esta, que eu queria, só que a que eu queria, peraí, fixe para não parar aí, a que eu queria basicamente era a outra vermelha, né? Que eu queria ser muito superficial, a outra vermelha e tudo. Só que o homem escolheu como que a única diferença desta para a outra era o cartão. Ou seja, a outra leva um cartão, esta não, esta basta ligar ao computador. Basicamente, é esta, é esta, vou fazer o unboxing, espero que dê-a, porque senão é muito complicado, não é? Se esta também não dá era, pá, fica complicado, não é? Mas bem, bora lá então, vamos avançar aqui para o unboxingzinho, já é o segundo unboxing, mas pronto, sem stress, a gente vai, o x-a-dito, cortar a cena, não é? E bem, vou antes mais posicionar a câmera de outro modo, se vamos ver se assim fica complicado. Vem pessoal, cá estamos de volta, não é? Bem, está aqui, aqui e bora lá, vou lá começar a desabrir isto, ok, x-a-dito, aqui, ok, já está, nunca vou estar aqui a criar nenhuma catástrofe, pá, supostamente não é para tirar a catástrofe, pá, bem, cá está ela, põe isto de lado, para ver, é, um bocadinho papel, bem, ok, como é que está, é aqui, uuuh, epá, a única diferença desta para a outra, é que esta, é pequenina, a outra caixa, como vocês podem ver, era tipo uma cena assim, vai dar grande, tipo daqui a aqui, olha, tipo, como esta, vão ver aqui, mais ou menos daquele tamanho, ah, basicamente, então, eu agora tinha aberto isto, WTF, olha agora, está complicado isto, ah, meu, não, não quer sair, ah, já está, WTF, meu, top, 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 mesmo top, top, ai, topzão, meu, põe isto aqui vocês caem, oh, fogo, tem esta espumazinha aqui à volta, mesmo fixe, estão a ver, muito top mesmo, só uma coisinha assim, WTF, top, está mesmo top, o que vocês, uuuh, como é a moto, então, tem estas entradas, ok, está fixe, está fixe, tem um cabozinho USB, mini USB, deve ser para ligar ao computador, não é, e cá por baixo desta esponja, tem o que, um manual, ok, tem um manualzinho, tem aqui o manual, a caixa, pá, não traz mais nada, caixa pequenina, ah, não tem isto, vai demorar a tanta notinha, já vais por isto aqui, não é, pronto, obrigado, obrigado, bem, agora estão a ver aqui as configurações, a outra trazia dois livros, esta só traz isto, ok, not bad, também, para o tamanho que ela tem, pedido, o que, ou seja, na caixa, hardware, ok, é isto aqui do meio, certo, né, o que, aqui, sentaria a segurança, lá, para, olha só para o tamanho que a figu ciclo do o conteúdo que a gente tem que ler para todos bem mais ou menos o que é que isto tem pessoal conteúdo da embalagem é mesmo fixe meu tem borracha isto aqui é borrachado pessoal estão vendo isto aqui é tudo borrachadinho muito fixe bem bora lá então o que é que isto traz aqui pessoal não é? isto top era assim não é Martínez estava mesmo top 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 que aqui assim vocês verem bem a cena não aqui não fica aqui assim no canto mas pronto fica aqui assim só por coisa e tal bem não quero sair aqui what the fuck bem isto traz a lgp lite que é coisa né um guia e um cabo mini usb ok estado arrancar pisca azul circular no sentido dos ponteiros do relógio top em espera acendo o azul ativar o rei central pisca o azul circular circularmente no sentido dos ponteiros do relógio em um ritmo rápido agravar acendo a luz vermelha num padrão crescente transmitir acendo o azul num padrão crescente top aviso pisca o vermelho em um ritmo rápido erro pisca o vermelho azul alternadamente a um ritmo rápido apete sida HDMI saída de áudio entrada de áudio entrada HDMI certo porta mini usb certo então principal certo ok e pronto basicamente ah tá aqui as configurações ok já percebi a cena ok então a gente tem que fazer assim ligar isto mini usb de lado e ao computador ok pronto e depois temos que ligar o HDMI out aonde pá isto também dá para pôr DVI moda para o DVI oh not too bad pá melhor melhor é mesmo testar a cena né pessoal bem bora lá então testar isto né espero que corra bem espero que não corra como ao outro correu e bem bora lá então testar isto ou bem pessoal já está conectada como vocês podem ver eu tenho aqui o meu comando né ou seja aqui é a Playstation normal né a Playstation 3 normal ok e aqui é a placa ok pessoal pronto basicamente é isto já está a Playstation 3 está né pronto como vocês podem ver está aqui espera cá como vocês podem ver está aqui né ela ok está aqui ligada à TV pronto está aqui ligada outras podem ver cabezinho vai para aqui para a torre e está aqui minha Playstation 3 e minha Playstation 2 ok estão aqui as duas ou seja basicamente o que vai acontecer é quer esta quer esta vão estar ligadas aqui ok pessoal pronto basicamente vai ser isso mais mais cenas ahm isto basicamente sai daqui desta ou desta esta esta aqui eu não experimentei mas basicamente deve dar também né ok ahm ela está agora na 3 sai daqui entra para aqui daqui sai vai para vai para aqui ok e a gravação sai vai por este cabozinho que estão aqui a ver USB e entra aqui no computador ok pessoal pronto e pronto pessoal desculpem lá agora por estar a gravar com o telemóvel mas não quis estar aí buscar o tablet está ali o tablet mas pronto basicamente é isto só ahm esta placa né ahm a outra não deu ahm muitos de vocês já devem ter visto também se calhar aí ahm eu pus essa foto no facebook também que a outra ahm que a game como é que chama Avermedia Game Portable HD acho que era assim ok acho que era mas pronto essa ahm essa placa não dava porque tinha boas entradas de video componentes e esqueçam Fui lá à loja outra vez e eles deram mestra ahm basicamente é isso pessoal ahm espero que tenham gostado desse video né o videozinho de hoje ahm a falar sobre a nova placazinha de captura ou seja basicamente o que é que vai acontecer pessoal vai vir aí joguinhos da Playstation 2 para o canal primeiro ahm só depois é que vai vir jogos da Playstation 3 ok eu sei que alguns de vocês querem ver o The Last of Us e por isso fora pessoal pessoal tenham calma tudo vai vir com o tempo qual é que eu tenho que fazer desta placa para a outra esta placa dá para fazer live streams pessoal pois é ou seja vamos ter muitas livezinhas bacanas de jogos de Playstation oh 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 e bem ahm próxima aquisição pá vai ser os monitores mas depois irei falar disso né vai ser juntar dinheiro para os monitores né ahm pá pelo menos só para um só para um monitor né ok ahm mas depois irei falar disso no futuro bem espero que tenham gostado aí desse vlog pessoal pessoal já sabe deixar aquele likezinho de apoio se fores novo subscreve o canal e pronto fico por aqui em forte a produzir tchau tchau